Deputado, pelo Solidariedade da Paraíba, Benjamin Maranhão. Senhor Presidente, eu quero registrar, próximo dia 20, amanhã, o campus da Universidade Estadual da Paraíba, na cidade de Araruna, irá completar seis anos de existência. São seis anos de muita luta, mas que serviram para que o campus se fortalecesse e se consolidasse. Eu tive um papel importante nisso, destinei mais de 3 milhões de reais para que os laboratórios voltados ao curso de Engenharia Civil e as clínicas do curso de Odontologia fossem totalmente equipados, além de recursos que foram destinados à construção de um novo bloco. Eu tenho essa grande satisfação, faço com muita alegria, me congratulando com o reitor da Universidade, o professor Rangel Júnior, o diretor do campus local, todo o quadro de professores e os estudantes que ali frequentam a Universidade, não só da cidade de Araruna e da região do Curimataú, mas do estado da Paraíba e dos estados vizinhos, fazendo com que se desenvolva o nosso estado através da educação. Esse era o registro, Sr. Presidente.